Música Hoje dia 13 de dezembro de 2018 e aqui está a professora Maria do Carmo, a sua amiga de sempre e aí onde você se encontrar, à frente da sua televisão assistindo mais uma edição do programa Diversidade em Foco e que traz assuntos de seu interesse, acreditamos que vai agradar e corresponder às expectativas nessa tarde de hoje Bom, a semana do ativismo, do fim da violência contra a mulher terminou agora dia 10, segunda-feira e coincidiu também com o dia universal dos direitos humanos Então, nessas duas situações que nós vamos conversar hoje com o professor Eugênio Rulim Rodovale de Alencar que vai discutir o tema Os Direitos Humanos, História e Ideologia na Atual Conjuntura Brasileira Esperamos que as expectativas sejam correspondidas com um assunto importantíssimo até porque falar de direitos humanos falar de violência contra a mulher falar também de conquistas feministas é assunto sempre atual sempre é bom falar desses assuntos sempre requer que a gente conheça cada vez mais sobre ele Então, por isso que a gente está aqui hoje com este assunto O professor Eugênio Rodovale é professor de História com formação acadêmica no Centro de Formação de Professores o FPB, que hoje é o FCG professor de História da Rede de Ensino do Estado da Paraíba e também professor da Rede Municipal de Cajazeiras tem especialidade em História do Semiário do Nordestino é bacharel em Direito pela UFCG também é militante do Sifunc Sindicato de Associação dos Professores de Cajazeiras fundador do Partido do PT aqui em Cajazeiras e no Rio de Janeiro e também uma experiência no início de um mestrado na França Então, inicialmente, as nossas boas-vindas ao professor Eugênio Eugênio, seja bem-vindo às suas considerações iniciais Boa tarde, é um prazer, Maria do Carmo, estar aqui para conversarmos um pouco, debater assuntos tão importantes, como a questão dos direitos humanos a luta das mulheres contra a violência são assuntos palpitantes e por demais interessantes na academia, na escola, na sociedade, de uma forma geral e me sinto bastante honrado de estar aqui com você hoje para conversar acerca desses temas Muito bem, então, mais uma vez repetindo o assunto de hoje Direitos humanos, história e ideologia na atual conjuntura brasileira Será dividida em três blocos No bloco 1, história da origem dos direitos humanos no contexto universal No bloco 2, a ideologia dos direitos humanos no contexto atual E o bloco 3, os direitos e avanços feministas versus violência contra a mulher Antes de iniciarmos o nosso bate-papo A gente vai realizar a leitura de algumas estrofes de um poema do escritor Tiago de Melo que tem como título o Estatuto do Homem Então, eu vou ler algumas estrofes porque, na verdade, o poema é muito longo O artigo 1, que é a primeira estrofe fica decretado que agora vale a verdade agora vale a vida e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira O artigo 4º fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento como o vento confia no ar como o ar confia no campo azul do céu O artigo 5º fica decretado que os homens estão livres do julgo da mentira nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio nem a armadura de palavras o homem se sentará à mesa com seu olhar limpo porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa E por último, o último artigo Fica proibido o uso da palavra liberdade a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente como fogo ou um rio e a sua morada será sempre o coração do homem Bom, então a gente introduziu o nosso bate-papo de hoje toda uma relação com a questão dos direitos humanos e o primeiro bloco que é justamente ligado à história e à origem dos direitos humanos Então, professor Eugênio seja bem-vindo e a primeira pergunta é com relação ao seguinte A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma série de documentos que tem como base os direitos humanos Esses direitos humanos teve algo forte no campo histórico, político em anos passados ou em décadas ou lá no passado, digamos assim, remoto que contribuiu para que acontecesse esse documento em que assegura os direitos humanos? Sim, a gente pode afirmar que na realidade a origem dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos teve uma conjuntura teve uma conjuntura pós Segunda Guerra Mundial que vai tornar possível a assinatura desse importante documento que é um dos documentos mais importantes do século XX assinado por todos os países membros da ONU então, recém-criada à época que a ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial todos os países vão assinar esse documento mas a gente pode afirmar com certeza dizer que a Declaração Universal dos Direitos do Homem surge na Revolução Francesa digamos assim porque na Revolução Francesa vão ser adotados, aprovados uma Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão garantindo que todos os homens são iguais perante a lei e tem o direito assegurado a liberdade de expressão a vida aos direitos mínimos fundamentais para a existência humana no século XX quer dizer, praticamente mais de 120 anos 150 anos depois então vários países vão adotar a Declaração Universal dos Direitos Humanos em razão das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial que atrocidades foram essas? vamos relembrar um pouco durante a Segunda Guerra Mundial nós tivemos mais de 60 milhões de pessoas mortas em virtude daquele conflito bélico 5 milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas pela política do Adolf Hitler que era um criminoso quanto mais nesse aspecto contra a vida que considerava que havia uma raça superior a raça ariana a raça dos brancos e que os judeus seriam a raça inferior que deveria ser extinta da terra uma coisa absurda inaceitável para todos nós de uma forma geral e para nós cristãos mais ainda porque nós temos uma ligação íntima com o judaísmo na realidade Cristo era judeu Cristo frequentava a sinagoga e a sinagoga é a igreja dos judeus Cristo tinha pai e mãe judeu quer dizer a partir de Cristo é que vai surgir uma nova religião mas aí o povo judeu é o povo de Cristo né então nós não podemos esquecer isso aí e achar ter a concepção de que esse povo é uma raça inferior é uma coisa que nos deixa revoltado né particularmente e todos nós hoje em dia pensamos dessa forma assim então 5 milhões de judeus assassinados né mortos mais de 20 milhões de soviéticos alemães foram mortos também né franceses foram assassinados no conjunto todo mais de 50 milhões de pessoas morreram resultante daquele intenso conflito bélico e lembrar também da da explosão das duas bombas atômicas na no Japão né em Hiroshima e Nagasaki nos Estados Unidos soltaram duas bombas atômicas que só explodiram cada uma delas já matou mais de 150 mil pessoas na hora naquele exato momento e o racho que deixou de milhares dezenas dezenas de milhares de pessoas que foram sofrer problemas oriundos da radioatividade então a bomba atômica causou um estrago inconcebível para a população japonesa e para a humanidade nós vivemos ainda hoje o medo o perigo de uma de uma de um um conflito que se utilize bombas atômicas né lembrar também que hoje o potencial militar atômico as bombas atômicas de hoje são cem vezes mais poderosas destrutivas do que o daquela época então cidades destruídas pessoas mortas infraestrutura aniquilada a Europa toda ficou abalada né com aquele conflito bélico e crimes atrozes cometidos então as nações após a criação da ONU em 45 né em 48 eles vão assinar o tratado a declaração universal dos direitos do homem que começa dizendo que todos são tem o direito a liberdade a igualdade a vida a vida é um direito essencial para todos então direitos humanos diz respeito a todos nós todos os cidadãos todas as pessoas independentes de sua ideologia de sua cor de sua raça do seu credo né todos tem direito aos direitos estabelecidos pela declaração universal é um documento que influenciou o mundo pós segunda guerra mundial e várias nações que foram que se formaram após aquelas décadas né vão fazer suas constituições baseadas baseadas nos artigos da declaração dos direitos humanos né que são 30 artigos tratando destas questões da questão da educação da questão da vida dos direitos à saúde a dignidade a liberdade de pensamento de expressão são direitos estabelecidos para todos os cidadãos bom dentro desse contexto histórico é houve alguma participação já da mulher nesse momento também na busca de seus direitos a gente vai novamente lembrar que na na própria origem dos direitos humanos como a gente falou aqui que a revolução francesa a gente pode buscar lá a origem da declaração dos direitos humanos quando foi aprovado pela convenção nacional os direitos do homem e do cidadão também na França as mulheres lutaram para que se fosse aprovada uma declaração dos direitos da mulher dos direitos da mulher é verdade que elas não conseguiram muitos avanços na verdade as francesas só tiveram o direito a votar no século 20 no século 20 é que eles vão vai ser aprovado na França o direito da mulher poder participar da política de votar ter esse direito aí assegurado só os homens tinham o direito a essa cidadania plena mas elas já buscavam lutavam por isso naquela época então a gente pode dizer que as mulheres sempre lutaram estiveram juntos na organização buscando o respeito aos direitos humanos e após a aprovação disso aí ficou mais claro também essa questão do direito das mulheres referentes a isso aí agora dando continuidade nós vamos para o bloco 2 onde fala sobre a ideologia dos direitos humanos no contexto atual que a gente sabe que vivenciamos aí umas certas compreensões tanto errôneas com relação ao que é os direitos humanos no seu contexto geral então a gente vê que pelo conceito os direitos humanos é um conjunto de garantias e de respeito à dignidade do homem no tocante aí do homem mulheres e homens no geral a vida digna até os desvios de interpretações são colocadas como que direitos humanos é apenas proteger alguém que praticou alguma atrocidade e que está sobre a disposição da justiça para ser julgado e que muitas pessoas vêem só esse lado dizendo e propagando que os direitos humanos estão muito a favor de quem erra do que pratica um crime do que mesmo daqueles que são é correto correto que estão é dentro da sua da sua do seu caminho de respeito a o que é deve ser um cidadão de bem e isso complica muito porque os direitos humanos a gente sabe que não é só isso eu gostaria que o professor Eugênio fizesse um comentário geral na verdade quais são os objetivos dos direitos humanos e o que que ele protege em termos de cidadãos tanto o cidadão que praticou algo que tem também seus direitos mas também aquele cidadão que é o de bem que está na vida seguindo o seu caminho dentro dos parâmetros que a sociedade propõe para uma vida digna bom a declaração dos direitos humanos ela é bem objetiva bem clara que esses direitos são direitos naturais inalienáveis que não podem ser retirados das pessoas então o direito fundamental a vida é um direito essencial para todos nós seres humanos então a declaração estabelece isso de forma clara o direito a vida para todos o direito a liberdade também é um direito essencial e natural para os seres humanos o direito ao trabalho o direito à educação o direito à saúde o direito à proteção o direito à segurança o direito à moradia então a declaração dos direitos humanos ela enfoca essas questões e ela estabelece de forma clara que esses direitos pertencem a todos os cidadãos todos os cidadãos sem distinção de credo raça cor opções partidárias todos nós temos esse direito então muitas vezes é lamentável que nós escutemos afirmações do tipo não direito humano é direito dos bandidos quem defende direito humano defende os bandidos não tem nada a ver uma coisa com a outra direito humano é direito de todos direito de todos os que são bandidos também tem seus direitos sem questionar ele está lá cumprindo a pena na nossa legislação por exemplo nós não temos a pena de morte a pena de morte não existe no Brasil então essa não seria a função da jurisdição da legislação da norma concordar e estabelecer a morte de bandidos isso aí não é o caso o que tem que se colocar é que o bandido ele recebe uma punição e ele tem que ter a oportunidade também de se recuperar de se recuperar de obter uma recuperação com relação a isso aí isso é uma oportunidade nós não podemos concordar com ideias de que bandido bom é bandido morto bandido bom é bandido morto não o bandido bom é o bandido recuperado obviamente é difícil é difícil mas não é impossível não é impossível que se ocorra isso aí depende de políticas adotadas para obter essa finalidade mas enfim a lei ela não tem que ter um caráter meramente não é esse não é o caráter correto da lei de vingança ela tem que ir além disso aí nós já passamos pela questão da vingança isso pertence ao período passado no código de Amurabi que era o olho por olho dentro por dentro quer dizer se você matasse você seria assassinado também se quebrasse a perna de alguém sua perna seria quebrada se você quebrasse o dentro de alguém seus dentes seriam quebrados essa é uma concepção do código de Amurabi a lei do olho por olho dentro por dentro mas nós estamos no século 21 isso já foi superado do ponto de vista jurisdicional da compreensão do ponto de vista filosófico quer dizer não se admite essa concepção essa concepção a finalidade da justiça é punir evidentemente mas é também tentar recuperar aquele cidadão e evitar que ele repita os crimes cometidos então direitos humanos vão além da questão meramente de punição eles garantem o direito à liberdade o direito à vida o direito à seguridade a seguridade o direito à educação à saúde são direitos humanos moradia direitos de todos todos os cidadãos ou nós achamos que não concordam com os direitos humanos quer dizer que então os cidadãos de bem não tem direito não devem ter direito à educação à saúde à segurança ao trabalho que são os direitos estabelecidos na declaração universal dos direitos humanos nesse contexto ainda a constituição federal de 1988 o artigo 5º define a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres de acordo com sua visão essa legislação ela funciona na prática que há realmente igualdade de direitos entre homens e mulheres isso tanto no tocante ao trabalho à remuneração e a outras situações que a população masculina e feminina estão que nós não podemos esquecer que nós vivemos uma cultura machista patriarcal que o chefe até pouco tempo o chefe da família era o homem hoje até juridicamente não é mais assim a chefe da família deve ser tanto da mulher como do homem então é isso aí mas a gente na prática observa que as mulheres recebem salário menor do que os homens no mesmo serviço que trabalham geralmente a média é menor o salário pago para as mulheres as violências aqui são submetidas as mulheres também demonstram essa diferença a mulher ela é violentada espancada ameaçada continuamente continuamente então as oportunidades para as mulheres em muitos aspectos são menores são menores então a gente vê que nesse aspecto aí esse artigo da constituição ele não está vigorando ele não está sendo plenamente respeitado ele não está sendo colocado em prática é por isso que o movimento feminista também se organiza e luta pela igualdade das mulheres das mulheres com os homens no que diz respeito aos salários iguais trabalho igual salário igual as oportunidades iguais para todos homens e mulheres o respeito às garantias mínimas para as mulheres então a gente vê essa questão aí é por isso que o movimento feminista é importante para lutar pelo direito das mulheres e nós homens também temos que ter a consciência disso e estabelecer isso a gente tem na nossa concepção esse machismo é tão arraigado que muitas vezes a pessoa pensa que só quem deve realizar trabalho doméstico é a mulher só a mulher que deve lavar o prato a mulher que deve fazer a comida o café todas as atividades domésticas caberia a mulher a mãe e ao pai não eu particularmente enquanto professor costumo repetir isso em sala de aula para os meus alunos digo sempre para eles afirmo para eles olha vocês tem que aprender também é uma obrigação de vocês também a cozinhar a lavar prato lavar roupa também enfim eu particularmente faço isso faço isso aprendi a fazer isso eu não sou muito de lavar chão vai lavar prato adoro lavar prato acho que isso é uma boa oportunidade o trabalho sempre é uma coisa digna ele não não humilha ninguém muito pelo contrário a gente aprende trabalhando trabalha uma coisa que nos dá nos fortalece então é preciso que todos aprendamos a modificar essas concepções é uma concepção cultural que a gente tem e é preciso no dia a dia romper com isso questionar isso obviamente que eu não restringo minhas observações tão somente a essa questão eu digo que as mulheres devem ter direitos iguais salários dignos salários iguais nas suas atividades oportunidades e o que a gente tem visto também a nível de educação é que as mulheres têm avançado nos seus direitos e também a nível educacional tem mais mulheres se formando em medicina adquirindo cursos superiores em advocacia e outras áreas isso tem avançado enormemente e é bom isso é bom para a sociedade mas ainda muitos desafios a serem enfrentados muito bem nós estamos com esse bate-papo como a gente está tentando aqui fazer uma costura entre essa discussão e os momentos anteriores que foi do movimento ativista e a culminância com o dia universal o dia da declaração universal dos direitos do homem e o homem aqui no geral dos direitos humanos e a gente vai chamar agora os comerciais e retornaremos no outro bloco com os direitos e avanços feministas versus violência contra a mulher porque é um assunto que requer sempre a discussão e até um dia ver se a gente vê um contexto diferente enquanto não temos é que discutir temos é que falar temos é que mostrar veja aquele ditado que diz água mola em pedra dura tanto bate até que fura então vamos lá então a gente vai retornar daqui a pouco agora nesse momento a pausa para os comerciais retornaremos daqui a pouco e aí Abertura Ok, voltaremos, nós estamos aqui de novo. Antes de começar esse bloco, eu vou fazer mais uma leitura de alguns artigos do poema de Tiago de Melo Neto, Estatuto do Homem, que é muito interessante para a gente questionar e a gente refletir. Esse artigo, um artigo bem interessante aqui, o artigo, deixa eu ver aqui, o artigo sexto, artigo sétimo. Por decreto irrevogável fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade e a alegria será uma bandeira generosa para sempre defraudada na alma do povo. O artigo sétimo, fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama e saber que é a água que dá a planta, o milagre da flor. O artigo dez, fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida, o uso do traje branco. E o artigo, o artigo doze, decreta-se que nada será obrigado nem proibido, tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. E o parágrafo único, só uma coisa fica proibida, amar sem amor. Bom, então é mais uma reflexão de algumas estrofes. Então vejamos agora o nosso assunto desse bloco 3, que é os direitos e avanços feministas versus violência contra a mulher. Por que versus? Porque a gente percebe que se de um lado já aconteceu tantos avanços feministas, conquista à custa da própria mulher nas suas organizações, evoluiu a sua maneira de pensar e de agir, conseguiu já um certo grau de empoderamento social? Por outro lado, na contrapartida, a gente vê e a gente assiste atualmente tanta violência contra a mulher. E geralmente essa violência está partindo do companheiro, do amante, do namorado, que inicia às vezes com chutes, pontapés e termina com mortes, com ceifamento de uma vida feminina. E a gente fica a se perguntar, por que é que está acontecendo? Que se de um lado houve tanto progresso, porque, não é professor Eugênio, a gente percebe que foi mais ou menos a partir da década de 30, aproximadamente, que a mulher começou a galgar seus espaços na sociedade. E de lá pra cá, tanto crescimento já aconteceu. A gente não pode negar que há muito avanço. Tudo que parte da sua organização, das reivindicações, mesmo com tantas pressões de uma origem patriarcal, da família em que o pai, o homem sempre foi a pessoa que norteou e que sempre conduziu toda a situação de uma família. E, diante de tudo isso, já aconteceu tanta quebra de tabus, tantos encaminhamentos e evoluções, mas a gente está sentindo que a violência contra a mulher, ela está acontecendo muito ainda. A gente vê. O que é que há nisso, professor Eugênio, que você poderia, assim, dizer, no geral, assim, o que é que há na metade masculina? Só pra eu fechar aqui esse comentário, é preciso também que o homem passe a refletir que quando ele pratica violência contra uma mulher, seja ou amiga, ou amante, ou namorada, ou esposa, ou o que for, ele também vai ter um prejuízo na sua rotina de vida. Quantos status políticos, quantas depredações, não, mas quanto de avanços masculinos também foram já reduzidos por conta da prática da violência contra a mulher. Não é brinquedo você praticar um crime, e que aí isso vai ter uma repercussão negativa, até na sua vida emocional, a sua paz, como fica? Como é que fica essa situação? Então, eu acho que está precisando uma reflexão. Então, o professor Eugênio, como um homem conhecedor de direitos e que tem toda uma visão, fazer uma reflexão em cima dessas questões, como você pode avaliar e analisar essa realidade. De um lado, avanços feministas. Mulheres crescendo, mulheres progredindo, mulheres conseguindo empoderamento. De um outro lado, mulheres sofrendo violência. Mulheres sendo coloridas de hematomas, partindo de espancamento do namorado, às vezes, que é até mais forte, ou do esposo, o ex-esposo, enfim. Como você analisa essa realidade, que de um lado tem o bom, e do outro lado tem a tristeza? Marilita Carmo, primeiramente, eu gostaria, sim, de fazer uma certa recapitulação dos avanços em alguns aspectos obtidos pelas mulheres. Por exemplo, a questão do direito ao voto, que eu já falei um pouco atrás. Nós, aqui no Brasil, as mulheres só obtiveram o direito a votar na década de 30. Até a década de 30, as mulheres não eram cidadãs políticas, digamos assim, não eram consideradas cidadãs, porque não tinham direito ao voto. Não tinham direito a votar nem a ser votada. Salvo engano, se eu não estiver enganado, parece-me que o país que primeiro introduziu o direito ao voto para as mulheres na América Latina foi o Uruguai. Na década de, eu acho, 1915, por aí, eu acho que ele foi bastante avançado. Mas o Brasil só na década de 30. A França também veio um pouco antes, mas mais ou menos nesse período aí. Então, foi avançando. Mas mesmo que as mulheres tenham conseguido esses avanços, a gente vai observar que hoje, no Congresso Nacional, qual o número de deputadas e senadores? É pequeno e não chega nem a um terço de parlamentares no Congresso Nacional do sexo feminino. Também, se a gente pegar na Assembleia Legislativa da Paraíba, quantas deputadas nós temos? Aqui na Câmara de Vereadores de Cajazeiras, quantas vereadoras nós temos? Só a professora Lea Silva está lá, enquanto vereadora. Então, isso é bastante preocupante. As mulheres constituírem a metade dos eleitores, mas os seus representantes não têm essa representação equivalente. Então, isso é uma coisa que é necessário salientar. Com relação, particularmente, à questão da violência, obviamente, a gente tem que lembrar que a nossa cultura, o Brasil tem uma cultura de violência extrema. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão, acabar com a escravidão, a pôr fim à escravidão. Então, foi o único país a fazê-lo. E, ao fazer isso, fez de uma forma, inclusive, em alguns aspectos, injustos. Por que os negros, quando obtiveram a sua liberdade, não ganharam um pedaço de terra para trabalhar e sobreviver? Agora, ao contrário, os que deram liberdade aos escravos, quer dizer, os proprietários, os donos dos escravos, eles foram indenizados, eles receberam indenização naquela época. Então, é uma coisa bastante criticável isso aí, que a gente deve ver de forma assim. Então, a violência sofrida pelos negros durante os 300 anos que foram mantidos na escravidão, ela continuou e continua em muitos aspectos até hoje. Os negros estão, a maioria dos negros, eles estão fora dos principais postos de trabalho, de cargos públicos. Então, a gente vê um número ainda pequeno, pequeno de pessoas de cor negra nessa situação. E a violência é muito grave. Se a gente for ver nas prisões e nos assassinatos, os jovens que são assassinados, a maioria deles são negros. A maioria deles são negros. Então, a gente fica baixando. E também, com relação... Então, a gente tem uma cultura de violência muito forte contra as pessoas mais humildes, contra as mulheres também. A gente hoje tem uma visibilidade. Eu não digo que hoje... Em alguns aspectos ela pode ter aumentado, mas hoje o que a gente tem é a visibilidade maior com relação a isso aí. Essa visibilidade que hoje é garantida em alguns aspectos, até do ponto de vista também jurídico. A Lei Maria da Penha, que nós tivemos aprovada recentemente, eu acho que isso também, recentemente, que eu digo há mais de uma década, ela vai tornar possível também denúncias contra esses crimes cometidos contra as mulheres. Agora, tudo isso também é preciso que a gente mude a nossa cultura, que mude a nossa forma de pensar. É na família que a gente tem que fazer isso aí. É o pai e a mãe que têm ensinado os seus filhos a se respeitarem. Tem que dar o exemplo também, que se o pai espanca, bate ou menospreza a mulher, o filho vai fazer da mesma forma, vai se encaminhar nesse sentido aí. Então, a gente vê a violência extrema, diariamente várias mulheres são assassinadas no Brasil, diariamente espancadas, estupradas também. A gente vê isso, casos, a gente vê casos aí, e isso independe, infelizmente, da classe social. Da classe social. Nós tivemos agora, recentemente, denúncias contra o prefeito de Sousa de ter espancado a mulher. Nós temos, a nível nacional, como é uma coisa absurda, como é que a secretária da mulher, antes tinha o Ministério da Mulher, hoje não tem mais, tem a Secretaria da Mulher, um dos assessores dela, um assessor importante lá na secretaria, que vai assumir, é uma pessoa que responde a processos de espancamento da mulher e de irmã, e do irmã dele também. Tem seis processos contra ele. Que coisa mais absurda, colocar uma pessoa desse no Ministério da Mulher? É inaceitável, isso aí é uma coisa inaceitável. A violência contra a mulher é inaceitável, nós temos que denunciar continuamente, é importante que o homem se una às mulheres nessa luta de combate à violência, isso é uma forma que pertence, infelizmente, a toda a nossa sociedade. Nós vemos isso constantemente. Cajazeiras já perdeu várias de suas mulheres, pessoas, vítimas de crimes bárbaros cometidos. Nós tivemos aí, recentemente, recentemente, há alguns anos, foi assassinada a filha de uma professora, Kim Cazira, a advogada, a Érica, em João Pessoa, foi assassinada brutalmente, e a gente fica olhando essa repetição de casos contínuos, bárbaros, de violência contra a mulher. E nós não podemos aceitar isso, os homens têm que se unir às mulheres para combater essa violência e dizer um não. Agora, isso também parte das minhas questões que a gente tem que aprender a recuperar. Por isso que eu digo que, em sala de aula, eu procuro discutir isso com meus alunos, incentivar, dizer, tentar mudar a cabeça da garotada, que elas aprendem que tenham consciência com relação a isso aí. É importante nós combatermos e não aceitar de maneira nenhuma qualquer violência praticada contra as mulheres e também uma violência praticada contra as mulheres é uma violência contra os direitos humanos. É um desrespeito fundamental aos direitos humanos. E nós não podemos aceitar isso aí. Então, o direito humano, ele desrespeita também a isso. no centro dos direitos humanos está a questão da vida. A vida está resguardada. O direito de expressão, o direito de organização também das mulheres. É um direito humano, a organização. E a gente assiste continuamente, hoje na conjuntura atual do nosso país, um discurso de estímulo à violência, à violência, que amedronta e ameaça a nossa sociedade. Nós não podemos aceitar isso, temos que denunciar isso e nos opor a esse tipo de discurso e a esse tipo de prática. Pois é, muito bem, professor. A gente precisa, nessa realidade vivenciada atualmente, onde a gente sente essas fomentações de prática da violência, substituir muitas coisas ou atitudes violentas pelo diálogo, não é isso? Pela conversa, pelo entendimento. Com relação ainda à questão que há entre as práticas de desrespeito à mulher, é como se dissesse assim, bom, mas só se fala de violência porque é uma das coisas presentes ainda e que deveria já estar mais amenizado e que, na verdade, não está. E é preciso ver que em um convívio há dois, porque a gente diz assim, na verdade, a maioria da prática que há de violência contra a mulher é com relação justamente à cônjuge, né? Seja ex-namorado ou ex-namorado ou ex-marido, mais do que mesmo aquelas violências que acontecem de irmãos para irmãs ou até mesmo de outras situações que não há um conhecimento entre o homem e a mulher, mas aí se pratica certas formas de violências e, às vezes, até violências absurdas mesmo de práticas de estupros ou de morte, né? Mas, veja bem, acredita-se o seguinte, que é preciso acontecer o senso de que tudo tem que acontecer, uma discussão boa, amistosa, um diálogo, uma conversa e que haja o respeito entre... Se, na verdade, em qualquer discussão que acontecer entre um casal, já partir para o morro e para o assassinato, peraí. Então, é preciso que haja um certo controle, um certo limite nas emoções, nos momentos acalorados de discussões, de pontos de vista. Preciso ter calma, é preciso ter, assim, um limite. Até porque nós sabemos que há uma certa relação de que, pela sua constituição anatômica, o homem é mais, né? Leva mais vantagem nessa situação aí, mas aí ninguém está testando aí, não é a capacidade de força de ninguém e nem de poder, mas sim uma situação de controle e de equilíbrio. Professor, gostaria de saber se você tem mais algo a acrescentar ao nosso bate-papo? eu acho que a gente consegue sempre, são assuntos, assim, importantes, debater sempre, porque diariamente, se a gente pegar o jornal hoje, se vê, vai ter assassinato de mulheres, vai ter desrespeito aos direitos humanos. A gente viu aqui, recentemente, semana passada, dois trabalhadores que foram assassinados de forma fria e violenta do movimento dos trabalhadores sem terra na cidade de Alhanda, foram fuzilados por homens encapuzados, isso é uma coisa inaceitável, inaceitável isso aí, nós vivemos numa democracia e não podemos aceitar isso aí, esse discurso de violência contra os trabalhadores, esse discurso de violência contra as mulheres, esse discurso não estimula, esse discurso de armar a população, eu acho que a saída não é armar a população, a saída é a educação, é você dar livro para as crianças, é você estimular a leitura, a educação pode contribuir demais para nós buscarmos soluções de diálogos nos conflitos existentes, conflito é uma coisa que a sociedade sempre vai enfrentar, agora como trabalhar esse conflito aí é que a gente tem que aprender a superar, não adotar medidas violentas para resolver os conflitos, e sim buscar o diálogo, a conversa, e eu acho que a educação contribui para que nós possamos resolver os mais diversos problemas enfrentados de uma forma cívica, de uma forma séria, uma forma correta, então eu sou daqueles, sou professor, obviamente, adoto esse lema e acho que é correto, ao invés de dar uma arma para a pessoa, é melhor você dar um livro, o livro pode auxiliar enormemente na busca de soluções e no progresso da sociedade, nós tivemos alguns anos atrás, uma afegã que ganhou o prêmio Nobel da paz com o seu discurso, o discurso de que a educação era uma necessidade, o livro poderia salvar a humanidade, esse era o discurso dela e ela foi ameaçada pelos xiitas lá em seu país de morte, ela foi espancada, ela quase morreu, mas graças a Deus sobreviveu, escreveu uma biografia, escreveu livros e terminou ganhando um prêmio Nobel importantíssimo para o mundo, que se inscreve nessa conjuntura de respeito aos direitos humanos, nós vivemos atualmente ameaças flagrantes, terríveis contra os direitos humanos de uma forma geral, de uma forma geral, em várias sociedades e aqui no Brasil também, e nós não podemos nos curvar a isso, temos que resistir, relembrar e enfatizar a necessidade do diálogo, a necessidade de se garantir os direitos fundamentais para a sociedade, o direito à liberdade, o direito à vida, o direito à educação, o direito à saúde, ao trabalho, à organização livre, a poder se organizar, a expressar, a reivindicar os seus direitos, isso é uma coisa fundamental. E também, a nível da educação, só colocar o meu posicionamento aqui face a uma proposta que tem ganhado notoriedade no Brasil, que é uma proposta chamada de escola sem partido, que na realidade não tem nada de escola sem partido, a propositura, a propositura é estabelecer uma escola de um partido único, para um partido único, partido que tiver no poder, ou então é a escola da mordaça, é a escola da mordaça, onde os professores ficarão proibidos de ter um posicionamento crítico face à realidade, face à realidade, e que, segundo essas proposituras também, os professores serão vigiados pelos alunos para não transpor, não impor uma ideologia. Na realidade, não existe sociedade sem ideologia, nós temos ideologias, as formas de pensar da sociedade, das pessoas, isso é ideologia, não existe uma escola sem ideologia. Agora, as ideologias, a ideologia que deve ter na escola é a ideologia da cidadania, do respeito aos cidadãos, do direito das pessoas, direitos e deveres, evidentemente, mas a escola deve fazer com que as pessoas aprendam também, além dos conteúdos, mas que se formem cidadãos, cidadãos daquelas pessoas que lutam pelos seus direitos. Esse é um posicionamento e, felizmente, o Congresso Nacional não aprovou essa proposição atualmente, no atual Congresso, mas nós sabemos que isso veicula, ainda tem projetos lá no Congresso Nacional, vão tentar colocar isso com ela abaixo, mas a sociedade deve se organizar para resistir. Nós, educadores, nós, professores, não podemos aceitar isso, isso é uma coisa que beira o fascismo beira a ditadura e nós não vamos nos calar face a essa ameaça. Muito bem. Professor, nós agradecemos a TV Diário Sertão, em nome de todos, agradecemos a sua participação aqui, a sua contribuição com essas aulas de história, de cidadania, enfim, que vem enriquecer a tantos que estão aí na nossa expectativa aqui de assistir esse bate-papo de agradecimento, é o nosso objetivo, fazer com que os conhecimentos vão além e que torne contribuição para uma prática cidadã. E deixamos esses minutos para o senhor fazer suas considerações finais e agradecemos desde já. Eu que agradeço a oportunidade de uma vez mais estar aqui presente na TV Diário do Sertão, esse importante veículo de comunicação da nossa região, dizer isso, e dizer também que, bem da verdade, nós estamos aí numa conjuntura bastante problemática do nosso país, e é preciso que a gente resista, que a gente não aceite propostas de fechamento de escolas, fechamento de universidades, adoração de coisas inaceitáveis em privatização de universidades. Eu, particularmente, não concordo com essa política neoliberal, essa política inaceitável para o nosso país. Nós precisamos de mais escolas públicas, mais universidades públicas, nós precisamos fortalecer as nossas universidades federais, temos que lutar para isso, temos que resistir, não aceito essa propositura, como já falei aqui da escola da mordaça, temos que reivindicar isso, e nós vemos a ameaça e a constante retirada de direitos dos cidadãos brasileiros. Nós vamos resistir, a população deve se organizar para dizer ou não a essas práticas políticas. Não podemos aceitar de maneira nenhuma. Então, a gente tem que se organizar, conclamar a todos os cidadãos cajazeirense, nordestinos, paraibanos, brasileiros, a se unir para fazer frente às ameaças à democracia brasileira, às ameaças aos direitos dos trabalhadores, às ameaças ao patrimônio público nacional, que nós estamos assistindo aí, é o entreguismo de riquezas do Brasil, como o petróleo, o pré-sal, ele está sendo vendido a preço de banana para empresas transnacionais, e isso nós não podemos aceitar, temos que denunciar constantemente. Então, agradecer e fazer um chamamento à população para se organizar e lutar pelos seus direitos. As mulheres, os homens, os trabalhadores, os educadores, os estudantes, todos, vamos nos organizar para buscarmos respeito e dignidade, direitos fundamentais dos cidadãos, da pessoa humana. Muito bem. Nesses instantes finais, mais um artigo, o artigo 13. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia a dia que chegou. Então, fizemos essa mesclagem com esse poema belo e o Diversidade em Foco está terminando. Prometemos voltar na próxima semana, se Deus quiser. Nossos agradecimentos a todos e a todas que estiveram presentes ou estiveram conectados à TV Diário do Sertão para mais um momento de aprendizagem e de reflexão através dos nossos temas abordados. Um abraço a todos, beijo nas crianças, fiquem com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser, até breve. Até breve.